É agora! Cadê o cupom? Peraí! Eu vou só pegar aqui os cupons, gente, o solteiro fica aqui, ó. Vai ter cupom na sexta-feira! É isso, né? Não é o Emerson primeiro não, né, Meire? Ai, sou eu mesma, eu e as gatinhas, né? Gente, sexta-feira você pega o seu cupom nos pontos e espalha... Que conversa é essa aqui do lado? A gente está ao vivo, minha gente. É brincadeira, gente, é pra falar mesmo, que eu vou aí. Pessoa leva tudo a sério. Sai da minha moto! Sai da minha moto! Esse é o Buster, gente. Olha isso! O programa foi invadido pelas digital influencers, digitais influencers, os blogueiros. Tá todo mundo aqui ao vivo e eu tô aqui no meio. Chicão, me filma. Só eu, Chicão. Mentira! Filma o pessoal bonito! Magda, tudo bom? Oi, tudo bom. O Alan que tá aqui, tudo bom, Alan? O Alan é Mister? Não, ainda não. Candidato a Mister. Vai ganhar, Alan. Vamos lá. Internaliza logo, internaliza. Eu pego aqui. Internalizei. Pega aqui. O Alan que tá aqui, que também vai à festa na sexta-feira, né, Alan? Com certeza, estaremos lá. Com certeza. Todo mundo bonito assim, tá? Eu quero dizer, tá? Todos bonitos. Magda Ruiva, tudo bom? Magda. Voltei aqui do lado da Ruiva, Magda. Tudo bom, Magdinha? Tudo bem. E aí, como é que é estar aqui? Olha, muito bacana, porque às vezes a gente tá ali na internet e do nada chamaram a gente de blogueiro, né, amiga? A gente influenciar as pessoas, só era do lado de fora e aqui. Influencia mesmo. Né, muito bom. Tem uma responsabilidade muito grande. Deixa eu fazer o negócio direitinho, porque ontem eu fiz tão bonitinho com o pessoal e a gente já fica logo na bagunça. Coloca o Instagram do Alan, por favor, aqui na tela, pra eu pedir pra todo mundo aqui do programa da comunidade, todos os nossos telespectadores, pra que sigam o Alan. Eu vou pedir isso de todos vocês, porque obviamente que vocês estão emprestando aí o carisma de vocês pra gente. A gente tem que prestigiar vocês. Tá aqui o Alan. O Alan, é, porque eu não tô enxergando. O teu Instagram é de viagem, é, Alan? É, eu misturo um pouco, na verdade. Eu tento mostrar um lifestyle junto com o Travel, né, que é viagens. Eu tenho uma agência de viagem, né? Ah, que show. Então eu consigo já misturar essas coisas. Qual é aquela coisa da tua agência? Pode fazer um jabá. Pode mandar o WhatsApp pro 98226-5769. 98226-5769. Isso, pode estar. Passa pra Magda. E aí? Põe na tela o Instagram da Magda. Magda, me fala do teu Instagram. Olha, eu sou uma cantora, artista e que eu gosto de postar todo o meu dia a dia. Ano passado eu emagreci 15 quilos e eu comecei a entrar um pouco nessa vida tentando ser fit, né? Porque quando dá vontade a gente, né? Mas tu já emagreceu 15 quilos e você já é, meu amor. Esse aqui não é fraco, não é pra qualquer uma, não. É forte, só a gente forte. Olha, o que é engraçado, porque você começa a postar e as pessoas depois separam. Ela, menina, continua. Porque eu comecei a me inspirar e agora eu já emagreci tantos quilos. Eu falei, gente, será? A gente tem um poder, né, gente? É pequenininho. Mas às vezes a gente se torna gigante na vida das pessoas. Olha, eu sempre digo assim, a gente nunca sabe qual é o nosso poder de influenciar. E quem trabalha com TV, quem trabalha com mídias sociais, sabe esse poder. Mas se a gente mudar a vida só de uma única pessoa, já valeu a pena a vida inteira, né? Imagina se você consegue mudar outras vidas, né? E a gente se emociona todo dia quando alguém manda alguma coisa assim, eu faço questão de divulgar, porque aí já gera o quê? Um incentivo em outras pessoas. Ah, fulano tá fazendo também, então eu vou fazer. É, então é uma andorinha, mas a gente vai fazendo o nosso pequeno verão daqui a pouco. É, tem um monte de andorinha aqui, já tá pra fazer o verão aqui. Verdade. Van, Mr. Codajás, tudo bom, Van? Isso, tudo bem. Como é que você tá? Tudo bem, muito obrigada por perguntar, viu? Ninguém perguntou como é que eu tava aqui, tu viu? Brincadeira, brincadeira. Van, o que é que tu não se sente mal não, que eu tô de onda com vocês, tá? Leve tudo na brincadeira. Van, como é que é o teu Instagram? Olha, o meu também eu tento mostrar um pouco do meu dia a dia, né? Eu tento tá, eu comecei nessa vida mais fit também, devido aos concursos, e até porque eu me cobrava também. Aí eu comecei... É bom que todo mundo entra nesse lifestyle, né, Alan? E aí a gente acaba tendo muita saúde. É uma era aí de gente que trabalha com Instagram e que tem saúde. Aí eu fico começando brincando, postando um pouco do que eu fazia, da relação comida também, até pra tentar manter, né? Porque aí é uma cobrança, a gente tem que tá postando ali. Nem me fala, mano. Aí fica difícil sair da linha. Aí foi mais fácil, consegui aí, acabou que foi, né? É uma onda mesmo. Tá aí, menino. Eu vi... Esconde isso! Também não precisa... Me dá o microfone pra cá. Me dá pra cá esse microfone. Vai! A flor já bateu na minha cara. Gente, que coisa! Vai, Nita, começa a falar pra gente esquecer. O que? A imagem que a gente viu agora, Nita. Ainda bem que eu não vi isso que eu ia falar. Não desce muito o meu também, não, por favor. Ainda bem que a Nita é a mais fininha, faz aquece. Toda vez que eu sento na moto, o pessoal diz, vai escorregar a moto. Eu tô na tua frente, eu tô na frente do Alan. E a Nita já sentou aí. A Nita, como você tá? Tudo bom, Nita? Tudo bem? Olha, perguntou também. Só perguntou porque tu perguntou. Tudo ótimo. Cadê teu Instagram? O que você fala no teu Instagram? Então, eu faço de tudo um pouco no meu Instagram, né? Eu sou uma influenciadora digital. Eu falo sobre moda, sobre empoderamento, sobre aceitação, né? Eu gosto de falar sobre aceitação dos... Pode dar uma pano no teu feed aqui? Pode só um pouquinho, só até ali, só um pouquinho só. Porque o feed do Van tava perigoso. Eu não tô não, eu tô seguro. Tá, né? Acho que até aí tá bom. Tá bom. Não, gente, para com isso, gente. Para de nudes assim. O feed não pode, não. Não é nudes, não. É que eu faço bronze e aí tem umas coisinhas ali. Não, mostra não, é. Se quiser ver, vai lá no Instagram dela. Isso, já aproveita e me segue. É Nitta. N-Y-T-A, tá bom? Não é Anitta não, viu? Mas eu me inspiro na Anitta. Todo mundo se inspira. Quem não se inspira na Anitta em muitas coisas? Mulher empreendedora, todo mundo vê a Anitta só como cantora. A Anitta é uma empreendedora, é um exemplo de empreendedorismo. Ela cuida sozinha da carreira, junto com o irmão. Tem muito o que ensinar a Anitta, viu? Sim, eu também prefiro cuidar mais assim, sozinha da minha carreira. Eu cuido porque eu realmente não tenho agente, não. Não, não tem, a gente é local, né? Local é a gente mesmo se agencia, né? Eu sou modelo também e aí eu faço de tudo um pouco, assim. É, o pessoal que me liga, às vezes eu digo, opa, não, secretária da Márcia. Conheça a voz, é só eu mesma. Lorena, tudo bom, Lorena? E o teu Instagram, Lorena? O meu pode descer todinho, até lá embaixo. Põe aí o Instagram da Lorena. Tá aí o Instagram da Lorena. Sou modelo fotográfica. O que a gente encontra no teu Instagram, Lorena? Sou modelo fotográfica, faço alguns trabalhos. Ali a minha foto no Miss Amazonas, eu fui a finalista do Miss Amazonas Be Emotion. Fui a mais nova a chegar na final de Miss Amazonas com 19 anos. Fui Miss Team também, Miss Amazonas Team 2017, 2018. Mas o que a gente encontra no teu Instagram? Mais fotos, assim, mais fotos profissionais, porque como eu disse, já sou modelo fotográfica. Mas não tem lifestyle, assim, essas coisas? Tem também, né? Tem, eu posto de tudo um pouco também, olha. Dos concursos que eu participei. Tá ótimo. Tá aí, obrigada, Lorena. De nada, amor. Karina Lasmar, nega. E aí, mana? Tudo bom, prima? Mentira, gente. A gente é mais ou menos que o mesmo nome, né? Todo mundo pergunta. E aí? É da tua família? Eu falei sim. A gente sempre Lasmar é tudo da mesma família, mas isso não é um nepotismo, tá? Por favor. Como é que tá teu Instagram? Tá tudo bem? Então, trabalho já há seis anos na moda plus size. É empoderamento, levantar a autoestima de muitas mulheres, tá autoestima baixa por causa do peso. E quem disse que gordinha não pode ser feliz, não pode ser linda, sexy? Então, tô no canal do YouTube também, já faz um ano. Comemoração de mil inscritos semana passada. E é isso. Eu gosto muito da Candice Ruffini. A Candice Ruffini? Candice Ruffini, que é uma modelo também americana pros size, faz um sucesso. A mulher é linda. A beleza tá dentro, a beleza não tá fora. A gente tem que tá seguro com isso, né? Porque senão a gente não vê gente que também é magra e tudo, malha, bem sucedido, mas que tá tão infeliz e que acaba tirando a própria vida. Então a gente tem que tá bem com todo mundo, tem que tá bem dentro de si, né? Com certeza. Inclusive, cedo tava na academia fazendo exercício físico, dizendo, ó, vou tá no programa da Márcia, exercício físico é pra todos, não tem essa porque a pessoa tá acima do peso ou não. Que é isso, tem que fazer exercício físico sim. A gente não faz a polícia de obesidade, pelo contrário, tem que se amar, tem que cuidar do corpo. Vamos lá, gente, 12 horas e 12, 13 minutos, a outra tá me apegando, mas já... Mery, depois eu quero que coloque também o Instagram da Mery aqui também na tela pra gente ver o Instagram da Mery, tá? Narcisa tá mandando um recado, fala, Narcisa. Alô, Manaus! Nossa, que alegria, que animação, que alegria mesmo e a minha felicidade de fazer um convite pra vocês. Ó, dia 7 de junho, a partir das 19 horas, o Narcisa linda, bonita, viajada, poderosa, amiga da minha amiga Eliana, estarei no Amadeu Teixeira. Sabe por quê? Porque vem aí a festa de lançamento do Maninho Show! Maninho Show! Ai, essa vinheta vai ficar chique, eu quero participar. E aí, sabe o que acontece? Ele vai inaugurar o novo programa dele, que vai ser um sucesso. Quer saber qual TV? A TV em tempo, porque só o tempo ficar lindo com vocês e com o Maninho Show, então, vai ser um ar de sucesso, um ar de absurdo. Agora, quer o sucesso mesmo? A verá vários sorteios, e esse sorteio está muito chique, está ao concurso ao bairro, está sorteio de realeza, com geladeira, TVs, não, não é uma, TVs, você não tem noção. E eu fiquei encantada, quando eu soube, que o meu empresário falou assim, Narcisa, eles vão dar uma moto, eu falei, moto de verdade? É! Eu falei, ai, eu perdi na data, imagina, 7 de junho, às 19 horas. Agora, o principal, pra você participar desse evento comigo, você terá que trazer um quilo de alimento. Aí você traz um quilo de alimento pra ajudar o próximo, entra, participa, e fica chique e maravilhosa se você ganhar um sorteio, eu quero ajudar, tá? E quem ganha a moto, Bruno, eu vou junto! Não, menina, me presta esse teu 50 reais aqui, olha os 50 reais dela, nele, não vai dar. Gente, eu quero que, por favor, vocês peçam pros seguidores de vocês me seguirem, que eu ganhei muitos seguidores ontem. Tá, vou. Agora, pede aí, vai ao vivo. Vamos seguir a Pátria. É só uma questão de oportunidade, pra você ter essa simpatia de pessoa. Ela deixou ela aparecer, segue o Alô, vai lá. Obrigada, gente! Eu vou fazer um bumerangue com quem diz que ela gosta de bumerangue. O que é que eu falo no meu Instagram? Inteligência Emocional e Educação Financeira. Pronto, tá? Sou mais econômica, não falo dos meus títulos, né? Porque faz muito tempo que eu ganhei meu título em 95, o pessoal não quer mais saber. Todos eles estarão lá na festa do Maninho Show, no Super Camarote Vipsime. O cupom tá ali, gente. Mas, olha, o pessoal pega o cupom. Ai, gente, tá me chamando de incompetente porque eu não tô com o cupom, meu Deus do céu. Tu não me trata desse jeito, garota. Que eu fico aqui falando até dar uma hora e eu não encerro aqui esse negócio, hein? Fala direito comigo. E aí o que você vai fazer? Pega o cupom, vai sexta-feira lá pro Maninho Show, que vai ter muitos prêmios. Essas pessoas lindas, maravilhigoldes, maravilhmorenas, maravilh cabelo comprido, maravilh barba, maravilhouro também. Vai estar todo mundo lá acompanhando a gente, tá? Tá aqui o cupom, gente. Tá aqui o cupom, meu povo. Vou me encerrar. Por que que eu faço agora? Hã? Ah, tá no TP. Tá aqui o sorteio. Pega o cupom lá no Esfirmania Vai aqui na porta da TV E também lá no dia da Arena Amadeu Teixeira Também vai ter cupom lá Preenche tudo, lembrando que vocês precisam estar de corpo presente Tá? Porque se vocês quiserem mandar por alguém Ninguém vai ganhar E vai ter chapinha pra vocês virarem blogueirinhos também Vai ter cesta básica Porque o Ivan come, come arroz, feijão Tu come né, Ivan? A Ivan não, o menino, o Alan Alan come também, porque o Alan tem que malhar lá e come O que mais que vai ter lá? Secador de cabelo Gente, ela tá com um olhar mortífero A moto! Olha, a Anitta já achou que ia levar a moto pra casa dela A moto não é da Anitta A moto é do telespectador Obrigada, Alan Obrigada, Ivan Obrigada a todos vocês que vieram Obrigada, Catan Obrigada, Anitta Obrigada, Lô Obrigada, Lô Obrigada, Magda Obrigada, todo mundo que tava aqui, tá? A gente se vê na sexta-feira, tá? Por favor Não precisa ir muito bonito não, porque eu quero ser a mais bonita lá, tá? Gente, vambora Porque agora a gente vai falar de cultura Deixa eles aqui, espera que a menina tá aparecendo ainda aqui Vou chamar de cultura Agora a gente vai falar de cultura Ontem foi realizada mais uma edição do Takacá na Bossa Lá no Largo de São Sebastião Mas dessa vez o evento foi regado a muita toada de boi-bombá Vamos todo mundo chamar Valdir Adriano Um, dois, três e... Valdir Adriano! O touro negro com estrela na testa demarcou território no Largo de São Sebastião No centro de Manaus Quarta-feira é dia de Takacá na Bossa Mas a edição de ontem foi num ritmo bem conhecido dos amazonenses É isso mesmo Boi-bombá Com o festival de Parintins batendo na porta O evento resolveu abrir espaço na programação para o Doce Pra Lá, Doce Pra Cá Os públicos são muito diversos, né? E a gente tem que privilegiar todos os públicos Então pra agradar gregos e toianos Cada vez a gente faz uma coisa diferente A festa dessa noite contou com a participação de diversas atrações do boi azul e branco Mas o protagonista do encontro foi mesmo o público Que não só foi prestigiar, como também entrou no ritmo O projeto Boi na Praça é um projeto antigo nosso Que já foi realizado em Itacoatiara, em Manacapuru, no Iranduba E hoje chegamos ao Largo de São Sebastião Com o teatro ao fundo, que é o nosso grande cartão postal E assim, uma insistência, uma tentativa muito longa Três meses de negociação com o Joaquim Que é o mentor da ideia de Takacá na Bossa Junto com a Secretaria de Cultura Aqui a gente agradece muito E hoje está aí, praça cheia, casa cheia, só felicidade O evento desta quarta foi o primeiro aperitivo da semana para o festival Na sexta-feira tem mais E dessa vez, quem vai entrar na arena, ou melhor, na praça Vai ser o boi vermelho, o garantido Então até lá, porque sexta também é dia de Takacá na Bossa, com os bombais Doze horas e dezoito minutos Olha, esse é o único momento que vocês podem fazer barulho sim Fiquem à vontade, não tem problema não Cadê o Emerson? Emerson, estou muito bem acompanhado Emerson, mas eu sei que está bem acompanhado também aí Emerson Santos, Minuto Oferta Olha, Márcio, agora nós vamos falar, é claro Dessa loja maravilhosa Home Center Aqui no Coroado É a loja do rei, um reinado de ofertas e promoções Reforma, construção Olha o tamanho dessa loja Onde você vai encontrar tudo, tudo Gente, eu falei tudo Tudo que você precisa em um só lugar Maria, vamos falar pra eles aí o horário de funcionamento da loja Claro, de segunda a sexta, das oito da manhã até as dezoito horas No sábado, de oito até as dezessete, tá? E domingo também, de oito até as treze Então pronto E olha essa promoção pra você, telespectador Olha, você que já terminou a parte bruta da obra E está pensando agora nos acabamentos Não perde essa promoção aqui na Home Center Coroado Aproveita esse mês dos namorados Porque toda a linha Prêmio da Souvenil Você encontra aqui E com 15% de desconto, hein? É isso mesmo 15% de desconto Toda a linha Prêmio da Souvenil E a massa acrílica? A massa acrílica, gente Dezoito litros Por apenas R$ 79,90 É isso mesmo Preço imbatível essa massa acrílica aqui R$ 79,90 É isso mesmo Agora atenção, muita atenção pra você, telespectador É o seguinte Nas compras a partir de R$ 50,00 Você vai ganhar um cupom Não é só comprar R$ 50,00 É comprar R$ 50,00 na loja Seguir também o Instagram da loja Que é o... Home Center Coroado Então pronto Home Center Coroado Aí você segue Você compra aqui Pra você concorrer É claro É claro a um jantar Não é isso? Romântico Lá na de Caput Pra você e pro seu amor Então não perde essa promoção Segue a gente no Instagram Você que ainda não conheceu a loja Aproveita essa promoção Pra conhecer a loja Faça uma compra A partir de R$ 50,00 Concorra E é só partir um abraço depois Então pronto Maria Muitíssimo obrigado Boas vendas E você sabe A melhor loja É claro Pra você comprar aquilo que você precisa Home Center Coroado Intervalo comercial Daqui a pouco a gente volta Com o programa da comunidade Não sai daí não